E aí pessoal, beleza? Em outra plataforma eu coloquei pra vocês que eu ia iniciar um novo joguinho E no caso é My Time at Portia E no caso é Meu Tempo em Portia, que é o nome da cidadezinha que a gente vai ter aqui E eu já tô aqui na criação do personagem, mostrando pra vocês aqui Todos os caminhos que tem, as modificações que a gente pode ter no nosso personagem Eu achei muito atrativo, porque é um jogo que meio que parece que mistura Stardew Valley Com alguns outros jogos que eu já joguei E é bem interessante, tem muitas modificações que a gente pode fazer Lembra até um textinho de alguma coisa assim, uma parte bem básica, sabe? A gente pode mudar a coloração do cabelo, a gente pode mudar o tom da pele E todos os outros aspectos que a gente tem aqui A gente pode inclusive fazer algumas modificações mais específicas Que eu vou estar mostrando pra vocês aí no decorrer do vídeo E aí eu vou logo lançar um cabelinho azul aqui Porque eu acho que azul fica muito legal Vou colocar um tomzinho que eu acho bacana Um tom nem tão escuro, mas também nem tão claro Esse tom não, acho que ficou muito claro Vou mudar aqui um pouquinho mais ainda E eu vou mostrar pra vocês aqui no decorrer do vídeo Toda uma introdução do jogo Porque eu comecei a jogar ele faz pouco tempo E eu já quis mostrar aqui pra vocês porque eu achei ele muito interessante É um jogo assim que há um tempo atrás ele estava um pouco mais acessível Porque ele ficou de graça na Epic Games E eu peguei ele, mas eu não dei muita audiência Eu achei que não seria uma coisa tão interessante Porém eu comecei a jogar e falei Poxa, até que é legal um joguinho bacana O ruim dele é que não é um jogo multiplayer Ele só dá pra jogar você sozinho mesmo Tanto que ele nem precisa de internet pra você jogar Então é bem, assim, tranquilo Legal pra gente poder passar um tempo Porque ele também tem bastante missãozinha Tem algumas coisinhas que dá pra dar uma descontraída E alguns outros jogos que a gente pode estar vindo a jogar por aí Que às vezes a gente fala assim Ah, já joguei bastante e tal E dá pra poder jogar esse aqui Bom pessoal, aqui a gente consegue também mudar Além dos nossos tons aqui De brilho do cabelo Tom do cabelo Essas coisas assim A gente consegue também mudar o comprimento do cabelo A gente escolhe um penteado ali E a gente vem aqui nessas abinhas aqui E muda, tá vendo? Ali aumentou a franja E aqui o comprimento do cabelo A gente pode escolher algum comprimento que a gente queira Deixar ele curto ou comprido Eu, como eu prefiro o cabelo comprido Eu vou deixar ele aqui mais comprido Só que a franja eu acho que eu vou dar uma diminuída Não tanto, mas vou diminuir um pouco Só assim fica muito em cima do olho, né? Então eu vou deixar um pouco mais pra cima E é assim que eu vou começar nossa personagem Com esse cabelinho aqui que eu achei ele bem bonito Aqui são os tons de pele Tá vendo? Vocês podem escolher algum de acordo com o que vocês queiram Eu vou deixar esse primeiro mesmo Dá até pra alterar aqui nessa paleta de cores aqui também Vocês colocam aqui Toda a cor da pele Tem a 1 e a 2, né? Eu não achei muita diferença entre a 1 e a 2 Não entendi muito bem Mas tudo bem Dá uma modificada, certo? Aqui são alguns rostos pré-prontos que já tem Que vocês podem deixar aqui De acordo com o que vocês acharem mais bonitinho Também eu vou deixar este aqui Eu acho que este aqui Hum... não Galera, já aproveita aí pra deixar o like no vídeo Pra se inscrever no canal E comentar aí embaixo pra mim Se você já jogou esse joguinho Ou se você pretende começar a jogar O que você vai achar dele Depois que você terminar de assistir o vídeo Mas calma Não sai do vídeo ainda Que vocês vão gostar pra caramba desse joguinho Que eu também não dava nada por ele E agora eu acho ele muito legal Tô passando bastante tempo jogando ele A gente consegue aqui até aumentar Diminuir a sobrancelha Deixar mais fina, mais grossa Deixar no local que a gente queira, sabe? De acordo com a distância do olho Alguns ajustes aqui lembram bastante o T-Sins, né? Porque no T-Sins a gente consegue modificar bastante personagem Lógico que no T-Sins a gente consegue modificar muito mais, né? Aqui são coisas bem supérfluas Bem tranquilo de fazer Coisas que vão só mudar aquela aparênciazinha de leg É bem legal Mesmo sendo um joguinho assim mais simples Ele ainda entrega bastante recursos pra gente De modificação de personagens Essas coisas assim Vou mudar aqui a cor do olho Deixar uma cor mais parecida com a minha de verdade Não que eu tenha o cabelo azul na vida real Mas o olho eu vou deixar bem parecido Eu acho que fica bonito Tem alguns detalhes aqui Algumas decorações que a gente consegue fazer E colocar alguma coloração Mas eu não achei muito interessante Passei só pra mostrar mesmo pra vocês Mas eu não achei muito interessante Então no caso eu vou deixar sem decoração nenhuma aqui Mudar aqui o nome da minha personagem vai ser Dick E a gente consegue também escolher a nossa data de aniversário Seria muito legal se isso estivesse no Stardew Valley E a gente ganhasse presentes Alguma coisa do tipo Mas não tem Então aqui no caso não dá pra me deixar O dia que eu quero Porque já tem evento Então eu vou deixar Neste domingo aqui mesmo Dia 7 Olha só Nós estamos navegando de barquinho Estamos chegando em Portia Parece linda realmente Uma cidadezinha muito lindinha Uma cidadezinha muito lindinha Sempre buscando uma aventura É realmente muito bom ser jovem É boa sorte pra você Obrigado E aí está a nossa cidade de Portia Que nós vamos passar um tempo por aqui Olha só Fomos recebidos pelo Presley Espero que você tenha tido uma viagem agradável Sim Ele vai mostrar pra gente Nossa oficina Então se você puder Eu perguntei o que é Eu não consegui saber Minha parte É Aqui no caso Parece que a oficina Foi deixada pelo pai Da nossa personagem E agora a gente vai lá Pra dar uma reestruturada nela E vai começar a trabalhar Com um lugar do tipo Certo? É Parece tipo Um lugarzinho mais abandonado É Parece caseiro Sim Uma carta do pai Da Edith Vou deixar aí Certo? É Aqui no caso Ele pede desculpa Por não ser o pai Que ela queria E que ele deixou Oficina aqui pra ela Pra que ela tivesse Algo para cuidar Algo útil Sindicato de Comércio De Portia A gente vai ter que ir lá Pra conseguir uma licença De construtor Pra poder começar A trabalhar Na nossa oficina Valeu Presley Certo Aqui pra quando passa o dia E como salva É também quando a gente dorme Assim como é no Stardew Valley A cabeça está doendo um pouco Deve ser Por causa das coisas da casa Que a gente vai ter que Arrumar aqui Pelo que vocês veem Tá vendo? Tem várias Tábuas dessa aqui Fora do lugar A gente vai ter que arrumar Então a gente vai ter que ir lá Pro Sindicato do Comércio Pra gente conseguir Pegar a nossa licença Eu vou aqui Checar nossos correios Tem uma cartinha já Certo Também é do Sindicato Então eu já corri pra cá E aqui também está o Presley Ele mesmo que vai arrumar Aqui pra gente Certo? Como que eu tô me adaptando? Até que mora muito bem Tô gostando bastante Da cidadezinha O gráfico é bem bonitinho É bem desenhado Eu gosto de joguinhos assim São bem desenhados Bem detalhados Que cada um tem sua animação Um teste de construtor Parece que é isso Que ele vai entregar pra gente A gente vai ter que entregar O que ele vai pedir pra gente Pra conseguir trabalhar realmente com isso Beleza Vamos realizar esse teste aqui Vamos ver o que a gente tem que fazer Olha Antoine Legal Beleza Tem como a gente conversar com as pessoas Elas interagem com a gente A gente tem que vir aqui Na nossa mesa de trabalho E construir alguma coisa Eu acho que aqui No caso da gente Conseguir fazendo essas ferramentas E consegue fazer Algumas outras coisas Que a gente consegue Ir usando ao longo do tempo Eu vou ir fazendo Só o que eu achar Que é necessário realmente De fazer E primeiro A gente tem que Coletar alguns recursos Então eu vou dar uma acelerada aqui Vou coletar algumas coisas E voltar aqui Pra nossa mesa de trabalho Aqui é uma estação De montagem De criação A gente tem que vir aqui Pra conseguir montar Os nossos maquinários É É isso mesmo A gente tem que vir aqui Pra conseguir montar Tudo que a gente precisa A fornalha de pedra E o transformador Mas a gente tem que montar Mesmo essa fornalha de pedra A gente passa por ela aqui E a gente consegue Colocar os itens nela A gente tem que pegar o item Na mão e colocar aqui Essas são as coisinhas Que dá pra gente ir fazendo Tem que construir isso aqui E já vou construir já Pra gente já colocar ali Pra poder ir construindo A sua fornalha logo E vou sair também Pra coletar mais recursos Que tá faltando algumas coisas Que eu vou ter que construir Na hora que eu dei uma puladinha Eu já fiz o machado Já fiz a picareta E agora fica um pouco Digamos assim Mais fácil da gente conseguir Os recursos, né Porque antes de ter as ferramentas A gente consegue só coletar O que foi escrito Pra gente recolher no chão Beleza Vamos vir aqui E terminar de De colocar as coisas Que faltam E concluímos A nossa fornalha de pedra Vou colocá-la aqui No cantinho mesmo Deixar ela bem aqui Que fica mais fácil Então a gente teve que vir aqui Falar com o Presley de novo E ele deu a nossa licença De construtor Agora a gente vai ter que levar Essa licença lá No gabinete do prefeito Aqui na cidade de Porsche Não é longe Aqui do ladinho Então eu já vou dar uma cortadinha Pra gente já ir lá Pro gabinete do prefeito Depois eu vou mostrar pra vocês Como que é a cidade Mas eu vou pegar aqui Nosso registro aqui E vamos lá levar pra ele É mais engraçado A gente fica com as coisas Segurando pra cima É muito engraçado isso aqui Eu estou aqui Pra registrar minha oficina Aí a gente tem que dar Um nome pra nossa oficina Eu vou colocar o nome de Bom, vou colocar aqui Quanto Vai ser o nome que eu vou colocar Aqui pra nossa oficina Ah, olha que bonitinho Gente, a gente tem O nosso documento agora De quando que a gente Abriu aqui E nosso aniversário Tudo certinho Muito legal Tá até carimbado ali Pelo negócio de Porsche Ah, muito show Beleza, tranquilo Vamos pegar agora Esse nosso registro Esse nosso documento aqui E vamos lá Colocar na nossa casa Opa Teve uma outra Canteia com o Brasley Certo, vai ser algumas coisas Que a gente vai ter que fazer A gente tem que olhar O quadro que tem ali Aqui no sindicato do comércio A gente tem um quadro ali atrás Do lado esquerdo do Brasley Onde ficam alguns trabalhos Que a gente vai ter que pegar E aqui o que acontece é o seguinte Ele vai dar uma missão pra gente Onde a gente vai ter que concluir Uma tarefa E o bom é que assim A gente tem um tempo muito bom Pra concluir as nossas missões Que a gente pega aqui no jogo Algumas delas O tempo é menor Porém todas elas A gente consegue dar tempo Da gente pegar recursos Da gente colocar as coisas Pra fazer no nosso maquinário E depois a gente conseguir entregar Então vai ser uma coisa Bem tranquila Aqui tem também um ranking Que fica ali do lado direito Do Brasley Atrás dele Só que não dá pra ver certinho ainda Que a gente tem no caso aqui Entregando as nossas tarefas Com o tempo certo Pra gente conseguir Ir subindo no nosso ranking ali E conseguir prêmios melhores Esse aqui é o Higgins Que ele é um Digamos assim Nosso arqui-inimigo aqui E ele tá em primeiro lugar No ranking E ele sempre pega as comissões Que ficam naquele quadro lá E entrega Ele sempre pega as melhores E entrega Ele é sempre tipo O número um Que entrega as atividades aqui Então a gente tem que Digamos assim Que meio que passar ele Certo Aí no caso O Higgins saiu E aí o Presley Vai receber agora Uma outra missão E aí o Presley Vai passar essa missão Pra gente Porque o Higgins já saiu Já pegou Uma outra comissão Pra ele É algo que vai demorar Um pouquinho Pra gente fazer E eu vou ir mostrando Pra vocês No decorrer dos vídeos Aqui da My Time at Portia Porque É uma coisa demorada A gente vai precisar De recursos De material E eu vou ter que aprimorar As ferramentas E ir fazendo as coisas Aos poucos Então eu vou mostrando Tudo pra vocês E aí Se vocês gostam Desse tipo de jogo Já comentem Embaixo aí pra mim Se vocês querem ver Mais episódios Do My Time at Portia Aqui no canal E se vocês tem Algum outro jogo Alguma outra sugestão Que vocês também Querem ver por aqui Deixem embaixo Que eu vou estar procurando Fazer um vídeo Pra vocês Uma ponte Para a Ilha Amber Beleza Vamos fazer Já meio que cortei E vim aqui Pra nossa casinha E vamos já Passar o dia Espero que vocês Tenham gostado Pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau